Indicado por Lula para o Supremo Tribunal Federal, o advogado Cristiano Zanin deve ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado até 21 de junho. A expectativa do governo é de que no mesmo dia, 21 de junho, a indicação do Zanin seja encaminhada para apreciação do plenário da casa. O senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, foi ao Palácio do Planalto para uma reunião com o Lula. Segundo a Folha de São Paulo, antes do encontro, o Alcolumbre apresentou ao ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, uma lista de cargos no Amapá para os quais o senador quer fazer indicações, nomeações. Alcolumbre agora tem pressa, em 2021 ele demorou cinco meses para marcar a sabatina do André Mendonça, indicado por Bolsonaro ao STF. Bom, Ana, vou falar um pouquinho da indicação do Zanin, se a gente partir... Agradeço a todos os dias para marcar a sabatina do Zanin, se a gente partirá um pouquinho do Zanin. A CIDADE NO BRASIL